E aí Tá fudido meu parceiro Tá fudido meu parceiro Ah, besta fera Filho de rapariga Reclama não, reclama não Fera da puta, meu controle bugou Pau no cu Ah, desculpinha, desculpinha, mentira Eu tava correndo, eu não vi que eu ia passar na porta E o controle bugou, meu boneco parou Fera da puta Pera aí que tem mais feio de matar Te escutei meu parceiro, te escutei Aqui ela aqui galera Aqui ela Cadê, cadê Melhor arma desse começo Melhor arma Melhor arma em bootcamp Tô parecendo que o cara tá em cima Tô parecendo que o cara tá em cima Que é isso aí Que é isso aí cara M4 Ah bugado, ah bugado Não tá nem fazendo animação de recarregar Vou guardar essa Qual que eu vou Vou guardar a Red Dot Ativou de AKM aqui dentro Olha onde tem um cara Não, na moral Acho que é por isso que eu tava confundindo os passos Pô Nesta Besta Fera eu tava andando aqui Tchau 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 Tem um entrando Eu acho que é bot Esse é bot Ah, nem fudendo, velho, tinha dois O que é isso? É do Tá fazendo do, porra Por que o cara correu lá pra lá e... Ah, não, nem fudendo, mano Olha isso, velho Na primeira vez eu não fiquei feliz de encontrar o M24 Uh, só uma Um... Um... Otário Otário Otários Otário Ah Nem fudendo Fala Tô Fala Daqui a pouco é o kitbot. É ele mesmo? Vem cá, miserável. Não, tem cara também. Não mora aí. O que? Não morre, velho. Está só atrapalhando. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Espera aí, eu vou eliminar esse cara aqui. Vamos lá, cara. A briga aqui é de gente grande. A briga aqui é de gente grande. Você só está atrapalhando, cara. Nossa, que bosta. A briga aqui é de gente grande. 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 O plantão policial registra mais uma tentativa de assassinato Dessa vez aqui no Jardim Veneza Nossa equipe com exclusividade Primeira equipe a chegar aqui no local Nem a polícia, nem o SAMU chegou ainda E tá ali, ó Me fudendo Achei que o cara tava aqui pra cima Toma aí, ó Não vou dar a cara não Que eu tô com pouca vida Mesmo se eu levar No K3 agora eu vou morrer Hum, uma estratégia aqui, ó Se eu rodar mais um bidet Minha vida enche um pouquinho instantâneo Por causa daquela última barrinha, tá ligado? Ó Quando aquela barrinha ali de energético esvazia Se você rodar mais um energético ou pentiler A vida já enche um pouquinho instantâneo Agora mesmo se eu tomar na cabeça eu não morro Caralho, maluco Aqui parecia ser bom, hein Deu pre-fire direitinho Não matou Não matou Não matou Nossa, cara, você é? Você é burro, hein? O que é isso? É dois? Se eu não me engano o tiro foi pra cá Era o último? Ha Winner, winner Tiquenjin, né? Essa foi boa Agora eu não entendi aquele cara que rushou ali no meio, velho Ele, tipo, veio com coragem, hein? Tá sendo agressivo Mas nem sempre isso dá certo, tá ligado? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se você gostou deixa o seu like Se é novo aqui no canal já se inscreve aí Ativa o sininho das notificações Até a próxima Valeu, falou E fui